Chegou o grande momento, senhores. Acho que é um dos vídeos, tipo assim, que a gente mais quer pegar e ver aqui, tá? Precisamos ver esse vídeo. Esse vídeo é muito foda, tá? E, cara, a gente vai ver depois outras coisinhas a mais, mas, cara, eu tava muito, muito, muito ansioso pra ver esse vídeo. Eu até queria agradecer o Brian Spee, porque, mano, porra, olha o conteúdo que o cara tá fazendo. O único carro do Brasil e ele gravou pra gente. Então, senhores, deleitem os seus olhos, tá? Gravem isso que vai acontecer na retina do teu olho, porque dificilmente você vai ver de novo. Não existe isso aqui. Só tem essa no Brasil. Então, senhores, vamos lá. Acelerando tudo na Ferrari mais cara do Brasil. Ferrari LaFerrari. É a única. Vamos lá. Brian, solta! Pivete deu dinheiros, BRRL21. Salve a Luan, pode mandar um salve pra mim, Henrique. Salve pra você, Henrique. Tamo junto. Júnior, obrigado demais. Obrigado demais. Cê merece. Júnior, galera, eu não sei nem o que falar, mas eu tô assim. Galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Oi, deixa o like, mano. Quando vocês forem lá, pô, deixa o like mesmo, mano. Que, pô, que isso, que foda. LaFerrari, a primeira vez na rua do Brasil e no YouTube. Cadeira elétrica da Ferrari tem nome. É LaFerrari. Ouça! Tudo filmado pra vocês. Olha esse monstro. 6.3 V12, motor aspirado, galera. Com motor híbrido. Mil cavalos. Então, basicamente, seus quase mil cavalos. Carroço Corsa, roda prata, pinça de freio vermelha. Sem mais delongas. Olha isso daqui. Quando que eu imaginei que eu estaria andando de LaFerrari no Brasil, galera. Que monstro! É a primeira vez, na verdade, que eu tô entrando na LaFerrari. Eu já tô andando no carro. Então, vamos aqui. Não tem forma maravilhosa de entrar, mas você tem que entrar com mais cuidado, porque... Isso daqui. Galera, olha esses detalhes. Acabei de esquecer que eu não... Ai, ai, o que que eu fiz? Pra poder começar a gravar pra vocês o Cold Store. Então, volta de novo aqui. Gravando. Tô, tô, cuidado. Olha os detalhes, galera. Olha aqui de aerodinâmica debaixo do carro. Olha o monstro que esse carro é. Olha isso daqui. E vanil do Jesus deu dinheiro, os BRLR, dois dólares. Salve, meu turma. É sério, Mané, tem algo atrás de ti. Não tem ninguém atrás de mim, porra. Ô! Caralho! Fibra de carbono com alcântara com couro vermelho. Rodou. Ó. Olha essa visão. Diminui o ar-condicionado. Padrão Ferrari começa a pitar. Parece que vai explodir. Tava fazendo os barulhos. E, galera... Chegou o momento. Pé no freio. Opa. Salve, André. O Mike 021 tá diferente. Vamos sair com esse monstro. Olha o interior desse carro, galera. Cinto de quatro portas. Olha isso daqui. Galera. Bora o vermelho, alcântara. O carro tá esquentando. Caramba! Que monstro. Baixou. Baixou. Baixou a válvula. Caramba! E aqui estamos entrando na única LaFerrari do Brasil, galera. Tem como ficar. Olha isso daqui, galera. Olha esse cinto. Olha esse... Pra quem caiu de paraquedas aqui, esta aqui é o único exemplar da LaFerrari no Brasil. É a única que tem. O carro é avaliado em mais de 40 milhões de reais. Só tem esse, tá? O IPVA dele é 2 milhões de reais por ano. Cinto. Se isso daqui não é parecer que você tá entrando em um carro de corrida, primeira vez que eu tô usando cinto de quatro portas em uma Ferrari, né? Só usei em carro de pista. Caramba! Vamos aqui, meus amigos. Vamos ajeitar aqui o pedal do carro. Posição cintuizmente perfeita, galera. Caramba! Olha a porta do carro. Olha como vem. Caramba, galera. Galera, isso daqui é muito fantástico. Bota agropor no coco! Pé no freio aqui. Engatou a primeira. Vamos tirar já do automático, que nem que é o automático. Vamos sair aqui. Que absurdo! O quê? Mano, esse chaveirinho da Ferrari aqui é muito foda, mano. Mas eu vou te falar, só o chaveirinho da Ferrari, porra, já deve comprar o meu quarto inteiro aqui. Meus amigos. Andando na rua de la Ferrari. Caramba! Galera, freio de cerâmica precisa de muita temperatura. Pisei a primeira vez, não veio nada, 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 nada. Caramba, o volante, galera. O volante aqui, basicamente retangular. Eu juro pra vocês. Eu não consigo, eu tô me briscando aqui. Eu não consigo acreditar que esse momento tá acontecendo. Ô, bota a GoPro na cabeça, no coco! Caramba, galera. Andar de la Ferrari, andar de la Ferrari no Brasil, no único carro. Porra, Júnior, olha, pode ficar cansativo nesse vídeo, mas meu muito obrigado pela confiança. E pode ter certeza que vamos usar como se deve. Galera. Nossa, olha o painel que bonito. 46 quilômetros tem a Ferrari. Caralho! Lucas Ramos deu dinheiros BRLR 2 dólares. Salve, Lucas! Atrás de VC, não tem ninguém já atrás da sua mãe. Ô! O carro já não... Você que não vai ser seu animal! Já tá com temperaturas basicamente boas, né? Caramba, que transmissão... Caramba, transmissão em baixa. Que porra é essa, tio? Mais do que tranquila dupla, hein? Mas tá bom, mas tá bom. Continua assim, tá da hora. Eu nunca vi ninguém gravando assim. Aí, mas ô, Renato. Aí, ó. Renato, Léo, Renan, vocês que curtem fazer uns vídeos, mas vocês vão alto pra caralho? E a gente fica vendo a parte de cima do carro? Faz assim, tá? Aí depois você inverte o vídeo e fica bom pra nós assistir, tá? Presente. Presente. Ficou bom, ficou bom. Tô zoando não, ficou bom pra caramba. Pra gente assistir depois é foda. Estilo Ferrari, em baixa velocidade. Não é uma direção pesada, mas muito rápida. Galera, e aqui estamos a volta do LaFerrari. Caramba, 4.500 giros o barulho do V12. Caramba. Deixa eu fechar o vídeo pra não ter chance de atrapalhar o áudio pra vocês. Caramba, ajeitar até um pouco o retrovisor aqui inteiro em fibra de carbono. Galera, o carro precisa realmente começar aprendendo o carro, porque... Meio tanque ali tá a Ferrari só, hein, mano? Cara, isso aqui é um carro de 2014, 2015. Olha o tanto tecnológico que ele é, mano. Isso daqui é um verdadeiro monstro. É realmente um carro de corrida, você sente um carro de corrida. É absurdo, sabe? A forma que você sente o pedal do acelerador, o pedal do freio, sabe? É muito, mas muito fora da curva. Transmissão rápida demais, sabe? Fazer a primeira puxada de segunda marcha. O carro tá bem, tá muito frio, galera. Biel devido dinheiro, bem, a Biel e o Nó. Só o Biel. Caramba! Caramba! Que monstro! Que verdadeiro monstro! Vamos lá. Nossa! Caramba, galera, ele não traciona! O pneu tá muito frio! Caramba! Galera, vocês estão achando que isso aqui foi acelerador completo? Nem metade, nem metade, nem metade. Com cuidado, porque aqui tem umas divisões de pista. Caramba! Cara, eu quero ver ele chegar até 9 mil rotações aqui, ó. Aqui no 9, ó. Quando chegar aqui, aí eu quero ver o barulho que vai fazer. Olha aí, ela é aníssima desse carro. Oh! Car... Oh, 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 oh. Você viu o... Oh, 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 o... Acerta! Toca, 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 toca! Você viu? Car... Caralho! Que espetáculo Sol nascendo La Ferrari no Brasil Caramba, galera Direção, galera Não tem o que falar, sabe? Extremamente rápida, precisa Padrão Ferrari Caramba, que monstro Que verdadeiro monstro Suspensão do carro Não é dura? Caralho, essa bandeirinha aqui da Itália É muito foda no meio das bocas do ar-condicionado Caralho, que foda Realmente na rua aqui, isso aqui é um asfalto maravilhoso Aqui do Brasil, né? Então realmente não é duro Essa aí deve ser o que? A Castelo Branco? Isso aqui é um asfalto maravilhoso Aqui do Brasil, né? Então realmente não é duro Aqui com todo cuidado Porque eu não quero pegar realmente nenhum carro na frente, sabe? Porque eu não quero Que bandeira do México, Thiago, tá louco? Vou pegar pedra, não quero de forma Nenhuma, galera Tá causando nenhum carro Nenhum dano nesse carro, sabe? Porque isso daqui é uma... Mano, eu acho que o banco é muito forte Vamos baixar o vidro aqui Debaixo da ponte Vamos ver isso aqui Caramba, que monstro Olha o que ele tá distracionando, galera Olha isso aqui Sai de lado, sai de lado Tá no modo esporte Vamos no modo race, né? Galera, a cadeira elétrica da Ferrari tem nome É lá Ferrari Michael deu dinheiro Salve, Michael Último dinheiro Te amo R1 A NBC Foda da live Obrigado pelo donet Você é pica, Michael Que espetáculo É muito espetáculo Mas é muito Galera, vocês viram que você deu qualquer acelerador Meu Deus, já tá 53 km Brian, vai devagar, Brian Já sai de traseira Caramba, galera É muito Mas é muito emocionante Vamos aqui Joga a sexta marcha Galera Olha O incrível Um sonho virando realidade Literalmente um sonho virando realidade E o mais incrível Superando expectativa Que é o mais incrível Às vezes você tem uma expectativa num carro E você acha que vai ser fenomenal E não é Nesse caso aqui, galera É muito superior Ele tem toda a tocada Ferrari, sabe? Então, basicamente, você tem a tocada Ferrari muito prevista Eu queria saber o que é esse negocinho que tá aqui, ó Aceso, sabe? Mas vai Invisível Só que um monstro, sabe? Um monstro cadeira elétrica Porque Segunda marcha Ela tá distracionando, galera Ela tá distracionando Caramba Caique Guedes Deu dinheiro O monstro Tá na minha orelha, sabe? Salve, Caique O monstro deve ter ficado com o C na mão Cara Qualquer um Eu já percebi que essa touro aqui, ó Essa 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 caminhonete aí na frente Essa mini caminhonete Tá toda hora seguindo ele, tá ligado? É como se fosse, tipo assim Eu acho que é guarda-costas Segurança, não é possível Volante dele Percebe essa Essa caminhonete aqui, ó Essa preta aqui, mano Eu só Eu vi ela desde o começo do vídeo Não vi, não? Deixa eu ver Aqui Cadê? Olha lá É ela mesmo, ó Desde o começo do vídeo Ela tá, ó Tá vendo? É ela mesmo É ela mesmo Caramba O ronco É o dono Deve ser o dono Estradinha A estrada A forma A direção dela Que pega É um negócio Muito absurdo Mas muito absurdo Porque Ela faz tudo Que a Ferrari Faz que eu sou Apaixonado Ela sai de traseira Mas sendo muito previsível Sabe? Ela coloca sorriso no rosto Ela te emociona Nos sentidos Sabe? Em questão de Escapamento Do cheiro Sabe? Da tocada Sabe? Do drama Do visual Sabe? O carro é limpo A bíblia do carro Galera É maravilhosa É alcântara Pra tudo que é lado Essa aqui Terceira marcha Galera Só eu pra também Acelerado Uma curva Galera Caramba Um carro te passa Muita confiança Apesar de ser um monstro Ele te passa Uma confiança Simplesmente Absurda Cara Ele falando Tanto assim Cara Se eu não dirigir Um dia Esse carro Eu vou me sentir O Ayrton Senna Ainda sabe? Cara E ainda Tá escape Original Se ele botar Esse bicho Só o cano Ou então Puta De um Imagina ele botando Um Como é que é o nome? Um escape Da Secret Weapon Meu Caramba Ele liga as setas Ele liga as setas Quando Olha o chão Desse carro Galera Olha o chão Disso daqui Olha o chão Você dá pé fundo Que que é a seta? Por que que a seta fica? Cara É muito monstro É realmente muito monstro Pedindo pra ir Dono da LaFerrari Pedindo pra acelerar Meu A gente te ama Júnior Eu queria saber Quanto que ele pegou Nessa reta Eu queria muito saber Quanto que ele pegou Nessa reta Eu vi um 3 Eu vi um 3 Caralho Veado Mano Cara Veado Mano Mano Olha a árvore Lá atrás Aqui Mano Olha isso Olha isso Por enquanto Tá ok Ó Ó Galera Eu vi um 3 Eu vi um 3 É muito Mas é muito Espetacular Caralho Ele pegou 300 km por hora Caramba Galera Preciso até Secar um pouco Minha mão Júnior Tô sujando um pouco Seu volante Alcântara Porque Galera Caramba Júnior Foi mais de 300 Que isso Caralho É muito É muito absurdo Sabe Ele cresce De uma forma Ele de quarta Ele tá saindo De traseira De quarta De quarta Mas assim Cara É ridículo O barulho Desse carro É surreal Caral É muito louco É um negócio Que assim Cara Expectativa 20 vezes Acima Ele é muito Maravilhoso Assim Ele tá no centavo Ah Mas aí Aí eu já não sei Viu mano Porque olha Esses centavos Teu aí É diferente Do meu Esse centavo O que você O que pra você É centavo Pra mim É milhão Nossa senhora Porque Caraca É muito Espetacular Muito Espetacular Galera Isso foi eu Falando Com o proprietário Caramba Que negócio Fantástico É isso aqui Olha a curva Nesse carro Sinto que a traseira Dela tá querendo sair Ela tá querendo sair Da mão Sabe Caramba Que monstro Galera Que monstro Isso daqui É um monstro Chamado na Ferrari Não tem que me corrigir Agora Falei que o Carreira GT Foi realmente O carro que mais Me emocionou Mais absurdo De tocada Que eu tinha andado Mais impressionante Tem o novo dono Tem o novo número 1 Chamou La Ferrari Meu monstro Sai da frente Que o bicho é bravo Animal Que vídeo animal Que vídeo animal Que Couste Queho Que 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 Tchau, tchau.